Esse vídeo é especial para você, nosso inscrito aqui do canal, que através do engajamento, comentários, tudo o que vocês nos passaram sobre o vídeo que a gente fez a avaliação do Nubo Virtus, nos levou aqui, a Volkswagen, que através da concessionária Guaibacara de Canoas, nos convidou para conhecer no lançamento, em logo, este maravilhoso veículo para vocês, com todos os detalhes, equipamentos e muito mais. Nosso agradecimento especial ao gerente aqui da loja, o Adjalmo, se você tiver interesse de conhecer mais sobre o veículo, nós vamos deixar aqui no link da descrição, todos os dados aqui da loja. E agora, bora conhecer essa novidade. Olhando para a dianteira, sentiu que a cara é a principal novidade do novo Vibus, porque ele basicamente mudou de cara. Ele deixou de ter a cara do Polo, para ter a cara do Vibus. Se vocês olharem bem para este farol, e me acompanharem aqui para a esquerda, vocês vão ver que eu mesmo falo também. É certo. É o mesmo, o farol do Vibus. Exatamente, o mesmo farol do Vibus. Vantagens. É um farol lindo, de LED, desvantagem. A Volkswagen tem que fazer umas gambiarrinhas para ele dar certo, tá? Se vocês repararem, ele tem um detalhe cromado duplo, por quê? Porque tem um friso duplo no cromado do Vibus. Mas quando a gente fala para o Vibus, vocês vão ver que há um cromado único. Mas que ficou bem legal também. O detalhe cromado que eu comentei com vocês, que para casar o farol do Vibus e ficar bonito, ela adicionou um cromado aqui na frente. Então, este cromado de baixo, ele é basicamente uma figura de design para continuar o para-choque. Um para-choque, falei da esquerda, né gente? Um farol, né? E assim a mesma coisa do de cima. Um cromado de cima e aqui continua o LED de posição diurna do farol. Outro detalhe do aproveitamento do Vibus é o farol de posição. Agora o DRL faz parte do farol. Este é o LED que marca a posição diurna. E aqui a gente tem o que seria então o farol de neblina. Principal que mudou aqui na frente. O para-choque. O para-choque do novo Vibus é exclusivo da versão inclusive brasileira. Na versão indiana, acompanha aqui a foto, que é a que vem hoje no México. O farol é diferente. Ele é de LED, só que tem um design diferente do para-choque. Para a Volkswagen poder aproveitar no Brasil e ganhar esse carro e custo de produção e também de valor do carro, utilizando o farol do Vibus, ela redesenhou o todo o para-choque. Com isso, o Vibus cresceu 8 centímetros. Basicamente 7 centímetros da dianteira e 1 centímetro no redesign do para-choque. A principal novidade, gente, está difícil de achar. Na verdade, não está aqui embaixo. A principal novidade desse carro está aqui. O novo símbolo desenhado da Volkswagen. Não, ficou lindo? Não, piada, gente. A principal novidade que está aqui atrás é o radar. Agora, nas versões a partir da automática, se não me engano, se eu estiver enganado, eu corrijo e boto aqui para vocês. Ele vem com ACC. O que é o ACC? É o controle de velocidade adaptativo e também o radar para situações de emergência. Sim, em caso de uma batida iminente, se o radar que está aqui perceber que o Vibus vai se acidentar, ele freia automaticamente para você. Além disso, ele também tem o que se chama de controle de colisão. Que no caso, infelizmente, de uma batida, se isso puder acontecer, ele trava as rodas do veículo para que ele não continue andando. Então, em uma eventualidade de um acidente, por questão de segurança, o carro vai ficar parado. Não vai, digamos, continuar descendo numa rua abaixo, ou uma ladeira, ou alguma coisa assim. Então, é uma feature muito importante e é o que se esperava muito da atualização do Volkswagen Vibus. Visto que isso já era algo oferecido no Nibus desde o lançamento. Coração da feira. O que mudou? Nessa versão Highline, basicamente, não mudou muita coisa. Continua sendo um motor TSI 200, que a gente conhece, 128 cv no etanol, 116 cv na gasolina, 20,4 kg de força e torque. Motor bem forte, bem bom, bom desempenho e com uma boa economia. O consumo desse carro está na casa de 14,6, se eu não estou enganado. Depois eu confio ali no vidro, nos dados de metro, na estrada, na gasolina, e 11,2 na gasolina na cidade. O que mudou de fato? Como vocês podem ver, tem um preto brilhante, bonito, cromado aqui na frente. É que, gente, como o carro cresceu os 8 cm, a Volkswagen teve que fazer uma nova reengenharia dessa parte dianteira. Para caber o novo farol, para prolongar o design devido ao para-choque, e com isso mudou um pouco a captação de ar. A captação de ar agora do carro entra por aqui, vai seguir aqui no intake, e vai dar toda essa volta até o filtro de ar, que fica aqui em cima do cofre do motor. Um adicional bem importante deste veículo, que foi adicionado nessa linha para economia de combustível, é o sistema start-stop. Ou seja, quando você está dirigindo no trânsito, parou no semáforo, parou mesmo no congestionamento e não está andando, o motor se desliga para economizar combustível. Com isso, ele melhorou o consumo de combustível da cidade, comparando com o Virtus anterior. Detalhe de acabamento e aquele detalhe que você não vê. Sim, no acabamento você pode ver que a monta acústica foi para o saco, sumiu, já era. Só que já era desde umas versões tipo 2020, mais ou menos. E eu vou contar um segredinho das montadoras para vocês, vou aproveitar aqui, tem um link da loja de tempo. Gente, se você gostou do novo Virtus, primeiro se você está gostando deste vídeo, joinha para nós. Se inscreve para não perder os próximos, que a gente vai revisar as outras versões. Mas, de fato, se você gostou, compre o carro, negocie um bônus, faça uma negociação boa para ti, pesquise em diversas diferentes concessionárias. Porque o que acontece? Daqui a uns seis meses, a concessionária começa a receber feedback dos clientes, o que ela gostou, o que ela não gostou. Quem comprou o carro vai começar também a responder aquelas pesquisas de satisfação, o que mais gostou, o que não gostou. E aí é o exemplo da manta acústica, que ela era disponível no Virtus em 2018, quando ele foi lançado. Inclusive o meu, que é um 2018, que eu comprei lá no lançamento, tem manta acústica. Vou botar a foto para vocês aqui, dá uma olhada, tem. E aí que está. Provavelmente ninguém reclamou que o carro era barulhento, a maioria disse que era bom de acústica. O que aconteceu? Sumiu a manta acústica. O pessoal do corte de custo da montadora percebeu que dava dinheiro na dinheiro tirando ela, ou diminuir o custo do carro para manter o preço. Enfim, sumiu. Outra coisa que sumiu é, na versão anterior, o capô tinha duas presilhas para ficar preso aqui. Neste novo sistema, é uma só. De fato, é uma economia, né? Em vez de duas, tem uma, mas na prática a gente não vai ser um problema. Com certeza o capô foi projetado para não sair voando, né? Então é uma forma que a Volkswagen encontrou de reduzir também um pouco do custo de produção. Na lateral, o pessoal mudou praticamente nada. O design basicamente se concentrou em mudar a dianteira e a trafica, principalmente a dianteira. Mas tem, eu diria, três detalhes importantes para a gente olhar no ATA. Primeiro, que agora todas as rodas são de liga leve de série. Na versão Highline, 17 polegadas. E mudou o design da roda. Outro detalhe importante que mudou, já há um tempinho também atrás, questão das reduções de custo. Antigamente, essa Highline vinha até aqui e era uma badge maior. Então encolheram ela e não passa mais na porta. Outro detalhe importante que eu comentei, é que a partir da versão Highline, as orelhinhas recolhem. Dá para fechar. Olha a fotinha aqui, como é que fica. Fica bem legal, né? Bom para quem mora em garagem apertada, principalmente se mora em São Paulo. Porque olha, vagas em São Paulo, é muito apertada. Digo isso de experiência própria. Corrida. Aqui temos um detalhe técnico, então eu diria o quarto detalhe técnico importante da lateral. Então, um, dois, quatro coisas, né? Então, antigamente, o que que acontecia? O sensor de presença da porta era por dentro da maçaneira. Era só colocar a mão e o sensor liberava a porta. Agora é através desse botãozinho aqui. Então, digamos que tem, vamos dizer que é uma perda, mas tinha aquela parte legal de você poder mostrar para os seus amigos. Você só está aqui, cheguei, coloquei a mão, abri o carro. Porque ele é automaticamente soltado. Agora, você tem que apertar o botãozinho. Ponto positivo do botão. Parte do princípio que ele não vai dar bug. Sim, porque no meu dá bug às vezes. A minha esposa mesmo é uma produção do programa aqui, que inclusive está do outro lado da câmera filmando nesse momento. Odeia que ela bota a mão aqui e às vezes não abre. É, às vezes não funciona. Então, quem sabe agora tem um sistema mais prático. E um detalhe de design importante que provavelmente você não sabe de outro canal da internet. Você nunca deve ter visto isso em algum lugar. Aqui eu vou contar um segredinho para vocês. Sabe por que toda a maçaneta do Volkswagen é desse jeito há pelo menos uns 30 anos? Sim, gente, desde o Gol é do mesmo jeito. Põe a mão e abre. Há uma normativa técnica do grupo Volkswagen. Todo Volkswagen ou todo Audi, que também é do grupo Volkswagen, sempre tem a maçaneta desse formato. Pode parecer um pouco cafona, não tem um design mais bonito, mas isso é uma questão de segurança. É uma norma interna do grupo, há uma alma de aço aqui interna, de forma que em caso de acidente, aquele pegador dos bombeiros é capaz de arrancar a porta e liberar você. Então, o design pode não ser tão bonito, pode ser a mesma de sempre e sempre, mas em caso de acidente isso pode salvar a sua vida. Outra parte que mudou do design, pessoal, é a traseira. Não mudou tanto, mas para ficar parecido com o Nivus e o T-Cross, que são os carros-chefes da Volkswagen hoje em dia, ela mudou também a lanterna, ela está com uma cara translúcida. Uns cromadinhos aqui, sedã de tiozão, tem que ter um cromado. Tem um detalhe cromado na lateral da lanterna, que na verdade eu achei bem bonito, fica, dá um charme, uma elegância. Mas na prática é exatamente o mesmo formato da lanterna, com um novo rearranjo visual. Então ela tem esse cinza, preto, fumê. Não sei dizer se a posição das blusas é diferente, tem que ter que ligar para dar uma olhada. No test drive eu confiro isso para vocês. Mas também um outro detalhe é, o para-choque mudou, ele é um pouquinho mais extenso, um centímetro só. Mas tem essa curvatura agora seguindo o design da lanterna. Antes ele era mais arredondado, agora ele tem essa curvinha aqui. E um ponto importante que eu achei bem interessante, é que agora ele vem com uma luz reflexiva aqui na parte inferior dos dois para-choques. Então ela tem um blus de posição embaixo, que acaba sendo útil à noite para reflexo da iluminação. E aí também a minha rinha, sabe como a gente conta que mudou? Mudaram a ordem do cromado. O cromado fazia a volta por cima, agora faz por baixo. O porta-malas, gente, é um motivo de orgulho do Virtus. É um dos maiores da categoria, ou até o maior da categoria. Se for o maior da categoria, eu botei uma flechinha aqui dizendo que é o maior da categoria. Mas o é gigante. São 520 litros, cabe muita coisa e experiência própria. Com o banco rebatido, vou rebater o banco para vocês. Com o banco rebatido, pessoal, dá para levar uma porta aqui dentro. Eu já levei uma porta aqui dentro. É sério, é bem grande. Só a parte ruim é que ele não tem um assoalho, digamos, plano. Então você consegue trazer uma... É uma prancha de surf, qualquer coisa maior. Por ser bipartido, também tem essa vantagem de você poder fazer empates. Mas na prática, é um excelente porta-malas com uma boca bem grande, que você consegue, de fato, colocar as coisas sem grandes problemas. E um cuidado adicional que eu acho interessante e útil é que ela tem uma capa plástica aqui na parte inferior. Então, em termos de durabilidade, isso acaba durando bastante, porque não tem muito no que riscar e estragar. Você pode levar alguma coisa até mais pesada. Por dentro tem uma parte forrada. Interessante que tem onde pegar para baixar o porta-malas. Só que não é tão pragmático. Por outro lado, nas versões com multibídea, tem aqui onde fica a câmera de ré. Então, bem legal também para você estacionar o seu veículo sem acidentes. Hora de conhecer o interior. Duas principais novidades, né, gente? Agora não é mais o chave de presença lá. É aqui. E... Tadã! As orelhinhas. Eu acho isso uma graça. É sério, adoro isso. Principal ponto. Melhorou o acabamento interno da porta? Sim. Agora a gente tem esse tecido que basicamente dá a volta em toda a porta. E não ia perguntando por que o Volkswagen não fazia isso antes. Aqui já era macio antes. Então, continuo. O resto, passo. Pelo menos agora tem um detalhe sintético aqui para ornar com o painel. E assim, com o painel, a gente tem que ver esse acabamento. E agora a gente está gostando de vocês. A principal novidade interna pessoal do Virtus é, de fato, a mudança do acabamento. O painel agora tem esse sintético com costura aparente. Não chega a ser um soft touch, tá? Não tem nada de soft. Mas é mais bonitinho, digamos, mais bem acabado do que o plasticão que tinha. O que mudou sim, gente, é o teto. E aí a coisa ficou bem. Porque este interior mais, mais não, inteiro em black, dá um certo cuidado, o melhor. Já vinha antes, tá? Mas para quem não sabe, tem luzinha. É só abrir o espelho. Você tem a luz. Luz interna. Das portas. Porta óculos aqui. Ou como diz o Lucas do Carlos do Chefe, um bom lugar para esconder o celular da sua amante. Do seu amante, né? Realmente esse negócio aqui é bem escondido. A partir da versão Highlighter da Comfortline. Não me lembro, gente. Vou botar aqui. Na Highlighter eu sei que tem, tá? Aqui tem um pequeno grande sensor que serve para duas coisas. Limpador de para-brisas automático e farol automático. Que daí agora o farol automático não sei se o sensor é ali também. Boa pergunta, mas eu acho que é. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Farol automático. Então basicamente você pode deixar na função alto e ele acende sozinho. Ou você pode escolher ligá-lo ou o farol de neblina que liga aqui puxando o botão. Uma novidade a partir desta reestilização é que como ele utiliza o farol do Nibus, ele vem com controle de regulagem de altura do faixa do farol. Muito interessante e muito importante se você tiver com o veículo carregado. E uma grande mudança é que nesta versão a gente tem partida por botão. Olha o ar-condicionado Climatronic, como ele fica. Bem bonitinho, né, gente? Ele é todo touch, tá, gente? É só passar, ó. Passar o dedinho, ligou o ventinho. Passar o dedinho, ligou o ventinho. Você pode colocar a parte do desembaçar, então externo. Aqui a temperatura, ó, mais frio, mais quente. Aí você vai passando, vira uma aquecedora. Vamos esfriar, nada de aquecer. Desligando. Sensor de fadiga, fica aqui. Desliga e mudando a função, o local. Pra cima, pra baixo, todas as funções. Recirculação, também é por botão. Então é basicamente o ar-condicionado automático que tinha antes, mas todo touch, né? É só literalmente escorregar o dedinho. Agora vem a parte legal. O Volkswagen Play. Olha só, alguém tá ligando pra mim. Oh, meu Deus. Vou atender? Volkswagen Play. O que muda na multimídia de 10 polegadas, então, pessoal? Primeiro que você pode regular o brilho, desconectar o celular. Ela é toda 100% touch. O que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Vai do gosto, né, gente? Eu acho, por exemplo, importante ter aquele botãozinho redondinho que dava aumento de volume. Mas facilita a vida, né? Também ser toda touch. Uma coisa que não facilita e que este painel merece um cuidado adicional é que com esta função sumiu o GPS nativo. Então, infelizmente, você tem todos esses painéis diferentes, mas não tem como colocar o mapa que tinha antigamente aqui no meio. Então, o que que acontece? Se você parear o mapa, você deve conseguir ver ele aqui no meio. Não tenho essa certeza porque eu não dirigi ele com o mapa pareado, tá, gente? Mas, antigamente, quando tinha o GPS nativo na Volkswagen Play, vou botar a foto aqui pra vocês verem. Basicamente, você tinha o mapa constantemente aqui no painel digital. O que era uma vantagem porque você não precisava necessariamente ligar o GPS pra já ver a avenida, a rua que você estava. Isso facilitava bastante o dia a dia de locomoção. E uma vantagem, é claro, da versão Highline é esta, né? O painel digital passa a ser o cluster completo, onde você tem marcação de combustível e de temperatura de uma maneira, digamos, analógica. Não chega a ser analógica, é digital, mas é separado do TFT. E no centro você tem velocímetro, contagiro e todas as demais funções. Vamos às funções da Volkswagen Play, pra quem nunca a viu e quer saber como ela funciona. Telefone, normal, parear seu dispositivo, som, rádio, telefone, USB, qual estiver conectada. As USBs ficam aqui, ó. Duas entradas, tipo C. Aqui também fica o carregador por indução. Desligar. Aplicativos, que você pode baixar. Volume. Vamos reduzir o volume da mídia. Desligar. Será que isso aqui desligou o radar? Desligamos alguma coisa. Nem sei o que a gente desligou. Parking. Ou deve ser os barulhinhos. E deve dar pra abrir o porta-malas, coisa que a gente não vai fazer neste momento. É uma função bem completa. Teoricamente, eu precisaria me familiarizar melhor com ela. Olha aqui o estado do veículo. Marcha, velocidade, consumo. E se eu não me engano, dá pra controlar o ar-condicionado aqui. A gente só precisa descobrir aonde. Acesso rápido. Navegando. Você não está logado. Hum. Pois então. Estamos logados. Configurações. Carro. Controle de estabilidade ativado. Configuração das luzes, da teoria. Um monte de coisa. Pneus. Importante. Todo Volkswagen Virtus vem com configuração de sensores de pressão de pneus. Então, ele avisa se tiver murcho. Mídia. Aplicativos. Minhas notificações. Um detalhe importante, gente. O Virtus perdeu o sistema de refrigeração. Era tão legal poder refrigerar alguma coisa aqui no porta-luvas. O porta-luvas deu bom espaço. Ele era menor no lançamento de 2018. Porque a central... O CD player ficava aqui. Então, aqui dentro tinha o CD e os cartões de USB. USB. Cartões de memória. Tanto do mapa nativo, como pra você colocar música. Isso foi uma... Eu não dou o grade ao longo da decisão. Sem perder. O Virtus. Para aquele que vai ser levado de Uber Black. Sim. Porque o Highline, quem sabe, viu um Uber Black. Tem bastante espaço. Isso aqui é o máximo que o banco vai pra frente. Então, de fato, dá até pra bater palminha. E aqui tá, de fato, regulado pra eu. Motorista minúsculo que eu sou, né? Então, ou seja, qualquer pessoa que anda comigo tem um espaço gigante. Mas, sério, gente. Se colocar o banco máximo pra trás. Vou mostrar pra vocês já, já. Não fica tão apertado, não. O espaço do Virtus é muito bom. Ele tem 2.7 metros de entre-eixo. Então, tem um espaço bem generoso. Pra quem não sabe, é maior que o Polo. O Virtus compartilha a plataforma do Polo. Basicamente, a frente anterior é exatamente a mesma. Agora que ele ficou com a cara de Nibus. O painel era o mesmo. Agora tem o painel um pouco melhorzinho. Mas, daqui pra trás, dessa coluna pra trás, o Virtus é um carro independente. Ele tem um entre-eixos maior, posição do eixo mais pra trás. Porta-malas, óbvio, é maior que o Polo. E espaço pras pernas também maior. Vantagem, né? Saída de ar-condicionado, gente. Nem o Jetta Gelli tem. Não vou falar. Custa mais de 200 mil no tempo. O Virtus tem, desde a versão de entrada, por 100 mil. Duas saídinhas USB tipo C. Também servem pra carregar o seu celular. E, uma coisa muito importante pra quem tem filhos, né, gente? Sistema Isofix. Pra cadeirinha de criança ficar bem presa. Como já mostramos, o banco é bipartido. Nessa parte de lá, o pequenininho. E essa parte, o maior. Podia ter descanso de braço central. Mas, daí sim, seria o Uber Black, com certeza. E, de Black, também a nova padronização dos bancos. Com esse marrom, imitando a mesma cor do painel. Então, um ar mais sóbrio combina. O que não combina, nem o tecidinho atrás. Podia ter botado o tecido atrás, que nem botaram na frente. Pelo menos, não é, não é, não vai. Aqui, ó. Duro, duro, duro. Nada. Nada. E, também, se perdeu os porta-revistas. Tinha porta-revista. Agora, tem esse porta-trequinho aqui em cima. É o único porta-treco que sobrou. Antes, um porta-treco bem maior. Na versão anterior. Do Virtus. Então, pessoal, no limite do banco, ainda sobra um pouco do espaço. O banco tem 1,60m, então, é o que passa em espaço, né? Mas, vamos lá. É o limite do banco. Tem bastante curso, mas, de fato, no limite do banco, se você for uma pessoa alta, talvez, você vá raspar as pernas. E, uma coisa que a Volkswagen continua deixando a desejar. Eu tenho a sua PQP, não tem onde se segurar. Não podia, podia botar a malsinha. Pique pene, não é, dona Volkswagen. Hora da parte divertida, gente. Bora dar um rolê e conhecer qual é a do novo Virtus Highline. Duas coisas que eu estou ansioso para ver. Não, eu não vou testar o radar, gente. Não estou afim para o teu carro. Sistema Start-Stop. Vê como ele desliga e liga. E aí, se isso, de fato, dá alguma experiência ruim na hora de dirigir. Primeira coisa legal na hora de dirigir é que o volante tem regulagem completa de altura e profundidade. O que é maravilhoso se você é uma pessoa baixinha como eu ou se você também é a pessoa maior, né? Porque daí você pode colocar o volante no limite para baixo. Bem simples de regular. E agora, partiu o cinto de segurança e vamos dar um rolê com o novo Virtus Highline. Com uma grande dificuldade para dar a partida, basicamente é a parte do botão. Para quem nunca dirige um carro automático também tem que ficar com o pé no freio, tá, Senão não é louco. E é isso, gente. Agora a gente vai deixar no automático. Olha lá na frente como fica bonito o farol de posição do novo Virtus Highline. E igual, bonitos. Basicamente, tu tem um LED ali mostrando a que veio. Ale bonito, olha só. Fica legal, né, gente? Bora dar o rolê. Câmera de ré, luxo, né, pessoal? Facilidade de locomoção e... Agora a gente vai descobrir o que é esse A-Off aqui, hein? Não, não sabemos o que esse A-Off faz. Eu tô agoniado com esse botão que abre o porta-malas, gente. Imagina se a pessoa aperta o porta-malas andando. Eu não vou fazer isso, né, mas... Eu queria apertar. Mas eu não vou apertar. Mas eu queria. Hora de teste em grupo. Saindo Nivus, Cicross e Virtus. Todo mundo da Volkswagen pra dar uma voltinha. Na verdade, a gente vai dar uma voltinha rápida, tá, pessoal? Porque a concessionária fecha daqui a pouco. Nosso especial agradecimento a Guaibacara aqui de Canoas, que nos convidou a conhecer o novo Virtus. E testar e mostrar pra vocês, na prática, como ele é. A gente vai, basicamente, dar uma volta ali embaixo e voltar. E uma parte bem legal do novo Virtus é que ele continua igual a dele hoje. Eu, basicamente, tenho Virtus, né, gente? Vocês sabem, no canal aqui, que a gente inclusive usa ele de várias melhorias, como o Coding, como o Big Deck, né? Pra ensinar Intake pra vocês e outras coisas. Quem não se inscreveu ainda no canal, não sabe que tá perdendo, gente, porque a gente não aparece só com review de carro. A gente mostra, inclusive, segredinhos das montadoras pra vocês. E aquela explicação técnica que eles não mostram. Bora agora ver como é que é no dia a dia o novo Virtus. Vai lá. Gente, um spoiler. Não é o Virtus que tem ali, é o Golf. Quer saber mais sobre o Golf GTI, o melhor Volkswagen já produzido no Brasil? Tá pensando em comprar um? Segue aqui, ó. Card aqui em cima, link na descrição, que a gente fez um guia de compra exclusivo pra vocês. Gente, o ar-condicionado, touchscreen, climatronic. Eu confesso que eu achei legal. Minha esposa achou uma desgraça, tá? A produção não gostou. Mas é bem fácil só fazer isso e já ter vento. É mais fácil que apertar o botão e girar. Então, confesso que o touch foi interessante pra gente. Vamos pegar o retorno aqui e levar ele em um lugar bem bonito pra fazer umas fotos legais do novo Virtus pra vocês. Uma coisa legal do Virtus é que este câmbio é bom, mas ele tinha uns trancos. Vamos ver agora se ele anda bem. Desempenho do 1.0 TSI da Volkswagen é algo primoroso. A gente chega a 0 a 100 na casa de 10 ponto alguma coisa segundos, o que no dia a dia é mais do que o suficiente pra dirigir bem na estrada e na cidade. É claro que se você tiver ele carregado, 5 pessoas a bordo, aí já também não esperem tanto, né? Continua sendo 1.0 turbo. Tem um bom torque de 20.4 kg de força. É mais do que um monte de 2.0 das antigas e mais do que alguns 2.0 a vendas até hoje por aí, gente. Mas, de fato, né? Ele é um motor pequeno, então ele tem bastante torque, mas em baixa rotação. O que é gostoso e agradável no dia a dia da cidade, mas não é o desempenho pra lá de empolgante também, achando assim, não, agora eu tenho um carro turbinado mega esportivo, tá? Ciclista, prioridade para o ciclista, a gente desvia aqui e vem pra cá. Gente, se vocês acham esse painel bonito, acompanhem o review que a gente fez avaliando o Custom Easy da Faftec, uma forma que você pode customizar o seu painel de casa. Tem várias opções escondidas, digamos assim, dentro da própria programação da Volkswagen. Eu troquei o meu por um design muito mais bonito na palma da mão com o aplicativo do celular. E, acompanha aqui, ó, o card aqui em cima, link na descrição. Como eu disse, pessoal, tem uma coisa que eu gostava bastante da versão anterior da multimídia mais simples. Sim, essa multimídia tem mais coisa. Mas não tem mapa nativo. Era bom o mapa nativo, gente. Confesso que agora ele foi trocado pela assistentes, né? O que os assistentes fazem? Ajuda a gente a não bater o carro, ajuda a gente a não sofrer em caso de acidente e ajuda a gente a dirigir com mais conforto numa autoestrada, onde você pode simplesmente parar o seu carro, parar não, setar o seu carro a velocidade constante. Por exemplo, aqui a freeway é 100 km por hora. Só que aí você encontra um caminhão andando a 90, dentro da velocidade dele, é tudo tranquilo. Mas aí, né, você ou reduz, ou ultrapassa. Com o controle do radar do ACC, ele basicamente faz isso pra você. E aí pode ser 60, 40, 50, acho que acima de 40, qualquer velocidade, ele seta e você fica, então, na velocidade do carro da frente. E agora que a gente vai parar, vamos ver se ele vai ligar o start-stop. Ah, o A-off era o start-stop? É, eu não sei. Vou ter que descobrir o que é esse A-off. Fiquei curioso, mas ele não desligou, gente. Uma coisa, pessoal, que eu senti dirigindo agora aqui no trânsito, que é uma coisa que me incomodava muito em 2018, quando eu comprei o Verde, que a programação do câmbio dele, tá, ele dava uns trânsitos de segunda pra terceira marcha, e às vezes de primeira pra segunda. Isso melhorou bastante, eu praticamente não senti isso nisso. Não que nem tenha sido melhorado no Virtus anterior, conforme foram aparecendo recalls e manutenções, novas versões de atualização, a Volkswagen na concessionária atualizava, né, o software do câmbio, e ele diminuiu um pouco os trancos. Mas nunca ficou 100% suave, sabe? Aqui a gente percebe que está mais suave. A troca de primeira pra segunda no trânsito está realmente mais suave do que o Virtus que eu tenho. Interessante. Agora, o interessante é que eu não sei se o Start Stop tem que apertar algum botão pra ligar, gente. Ou se a pecinha aqui atrás do volante é por linha demais, o cavalo a menos de força, porque não ligou nenhuma vez. Eu tô muito curioso pra saber como isso funciona. Não consegui ligar, eu tenho que perguntar na concessionária. Pergunta lá com a Djalma como é que funciona o Start Stop. Talvez tenha que ser um trânsito muito pesado, um tempo parado no semáforo, mas a gente ficou parado no semáforo e a gente não ligou também. É, não sei. Fiquei devendo essa pra você. Agora, gente, vocês percebem o que melhorou no acabamento interno do novo Virtus. Toda essa parte que era de plástico e que ainda é de plástico nas versões de entrada, ela tem um tecido soft. Aqui já era macio com sintético em cima e também você tem um novo acabamento que segue a cor do painel na porta. De fato, dá uma boa impressão, dá uma boa melhorada e nos faz perguntar por que a Volkswagen não fez isso antes, né? Porque faz bem melhor esse barulhinho aqui. Barulhinho não, né? O tecidinho. E, claro, ajuda a retirar barulho. Agora o restante, gente, ó. Tudo plástico, plástico quento, tá? Então, mais um ponto importante de a gente mencionar. O Virtus sempre teve uma boa qualidade sonora porque ele tem borracha dupla, ó. Ele tem uma borracha contra o carro e outra de isolamento aqui, ó. Então, de fato, ele acaba tendo um bom isolamento acústico. Finalizando o nosso teste, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer o novo Virtus na versão Highline. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a versão de entrada 170 TSI automática que a gente vai trazer para vocês na próxima semana. E este foi o review, então, do nosso Virtus Highline. Espero que tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa aquele like. Se não gostou, também comenta aqui para a gente poder melhorar para os próximos vídeos o que vocês gostariam de ter visto. E nosso especial agradecimento à concessionária Guaibacara aqui de Canoas, Rio Grande do Sul que nos convidou para conhecer em primeira mão num dia maravilhoso e ensolarado como esse o novo lançamento da Volkswagen Virtus Highline 2023. Espero que tenham gostado. Siga aqui, ó. Nosso próximo vídeo do canal, especialmente para vocês. A estrada que a gente faz aqui é para vocês. A estrada que a gente faz aqui é para vocês. A estrada que a gente faz aqui é para vocês.